Olá, sou o professor Sandra Amadeus Serveira, reitor da Universidade Federal de Alfenas. Estou aqui para trazer uma ótima notícia para a nossa comunidade. A Unifal-MG aderiu ao Google for Education, a plataforma da Google para a educação. A partir do dia 27 de julho, a universidade oferecerá a todos os servidores, estudantes e colaboradores terceirizados, uma conta institucional com acesso e espaço ilimitado aos serviços da Google. Dentre esses serviços, eu quero destacar o Google Drive para armazenamento de arquivos, o Google Docs para a construção colaborativa de documentos e o Google Meet para reuniões online. Nós teremos também o Gmail, que vai substituir o nosso atual Zimbra com espaço ilimitado. Esse novo e-mail, o Gmail, vai servir também para os nossos estudantes. Cada estudante da Unifal terá um e-mail institucional com a extensão arroba souunifalmg.edu.br, que poderá inclusive ser mantido após a formatura. E por fim, o Classroom, que é o ambiente virtual para a aprendizagem da Google. Como vocês devem estar imaginando, todas essas ferramentas vão contribuir e muito para o nosso ensino remoto emergencial, que começa no dia 3 de agosto. Nos próximos dias, nós divulgaremos os procedimentos para ativação da conta, os detalhes da migração, as normas de uso e todas as demais informações pertinentes. Quero, por fim, agradecer aos nossos colegas do NTI e todos os demais que colaboraram nessa empreitada para superar as dificuldades administrativas, jurídicas, normativas e técnicas para que nós pudéssemos oferecer esse serviço com toda a segurança para a nossa comunidade. Recebam o nosso sincero agradecimento e o nosso abraço. Para finalizar, quero dizer que a expectativa e o esforço da Reitoria é para que essas ferramentas possam servir para que a nossa Universidade seja cada vez mais uma universidade de qualidade e inclusiva. Um grande abraço a todos e o nosso muito obrigado mais uma vez.